Nesse projeto, não representa aqui qualquer tipo de juízo de valor sobre a importância da Olimpíada. Evidente que a Olimpíada é importante para a cidade do Rio de Janeiro como para qualquer cidade. É evidente que a Olimpíada pode ser uma coisa boa. A Olimpíada pode trazer benefícios, mas não é natural e não é automático. Acho que vale muito a pena, deputado Conte, olharmos a situação de Atenas. Acho que vale muito a pena olharmos a situação de várias cidades que foram sede das Olimpíadas nos últimos jogos. Várias delas com grandes problemas oriundos da própria Olimpíada. De endividamento, de elefantes brancos, de falta de legado para o conjunto da sociedade. A Olimpíada tem que ser boa para a cidade que está recebendo, não para a Olimpíada em si. Então, que não se faça aqui um juízo da ideia de que qualquer deputado ou deputada que tenha votado contrário ao projeto, seja contra a Olimpíada. A gente é contra uma série de benefícios que estão sendo dados de forma indevida. Por exemplo, o valor que deixa de pagar ao Estado, sempre se argumenta aqui a crise que o Estado está vivendo. Para vários momentos, para vários projetos, a crise econômica que o Estado vive. Pois bem, diante dessa crise econômica, estamos votando aqui que, para essa Olimpíada, o Estado deixará de arrecadar mais de 300 milhões. Mais de 300 milhões. A UERJ, deputado Conte Bittencourt, que preside a Comissão de Educação dessa Casa, a UERJ tem contingenciado do seu orçamento 90 milhões. E vive a maior crise da sua história, para não falar da OESO e da UENF. Pegando o ponto crucial do Estado, que é a enorme crise das suas universidades públicas. Este valor, nós não teríamos a menor condição de fazê-lo. Porque precisamos desse valor. Isso em nada tem qualquer juízo de valor com os Jogos Olímpicos. Mas não queremos que esses Jogos Olímpicos repitam o que aconteceu no Pan-Americano. Não queremos. Queremos que tenha legado, por isso fiscalizamos e não queremos um conjunto de remoções que estão acontecendo em nome da Olimpíada. Não queremos uma série de medidas que estão tornando essa cidade mais desigual. Por exemplo, saibam, deputados, que acabamos de votar aqui e os donos do Bradesco, por exemplo, estão comemorando. Por quê? Está aqui, olha. Os Jogos Olímpicos 2016 têm cinco parceiros comerciais de nível 1. Bradesco, Bradesco Seguro, Claro, Embratel e Nissan. Esses são os grandes beneficiários que acabamos de votar aqui. O lucro do Bradesco, o lucro do Bradesco, em 2014, foi de 15 bilhões. Em 2013, foi de 12 bilhões. É o terceiro maior lucro dos bancos da história dos bancos. Em nome do interesse do Bradesco, a gente está votando uma isenção que, evidentemente, olhando para o Bradesco, olhando para a UERJ, olhando para a situação dos funcionários públicos, olhando para a situação da cidade, olhando para onde a senhora poderia ter sido investido, não há a menor condição de votar favorável a isso. Respeito aqueles que querem que a Olimpíada funcione da melhor maneira e tenho certeza que a maior parte dos votos, deputados, é bem-intencionada no sentido de garantir que a Olimpíada não repita o fracasso do Pelo-Americano. Agora, não há condições de beneficiar a Nissan. Quantas vezes foi beneficiado por essa casa e por esse governo? Qual é o retorno que isso está tendo para o conjunto da sociedade? Queremos que a Olimpíada seja boa para a cidade do Rio de Janeiro. Queremos que a Olimpíada seja boa para o estado do Rio de Janeiro. Esse projeto aqui votado não traz essa garantia. Obrigado, presidente.